No caso de revogação de benefício fiscal, é preciso observar o princípio da anterioridade tributária ou a lei revogadora tem aplicação imediata? Veja a resposta para essa questão no podcast que foi onde hoje. Em matéria de arrecadação de tributos, a jurisprudência brasileira firmou um entendimento bastante sólido no sentido de que qualquer revogação de benefício fiscal submete-se ao princípio da anterioridade tributária. Seja a anterioridade geral, seja a anterioridade nonagesimal. Ambas as formas de expressão desse princípio da anterioridade tributária constam no artigo 150, inciso 3º, a linhas B e C da Constituição Federal. Entende-se por anterioridade tributária geral a necessidade de que uma majoração ou um agravamento na situação do contribuinte apenas produzirá efeitos no exercício posterior ao da lei que instituiu essa majoração ou agravamento no pagamento das obrigações tributárias. Já a anterioridade nonagesimal, também chamada de noventena, exige que a lei que estabeleça esse agravamento, essa majoração, produza efeito apenas depois de 90 dias de publicada. Em essência, a anterioridade tributária, nessas duas formas de expressão, constitui um direito do contribuinte de não se submeter a surpresas por parte do fisco, por parte do ente federado, que tem a competência para instituir a legislação tributária correspondente. O que tem que se entender é que no caso de revogação de qualquer benefício tributário, como é o caso de isenções que haviam sido estabelecidas em lei, ou ainda descontos por pagamento antecipado, conjuntos até de questões que envolvam o parcelamento de débitos tributários, haverá uma majoração indireta do tributo, um agravamento, ainda que indireto, por parte de uma decisão do ente federado, responsável pela cobrança e pela instituição do tributo, e, portanto, o contribuinte precisa ter tempo razoável para se programar, para se organizar. Por isso que os tribunais brasileiros convergem em exigir para as leis que estabeleçam a revogação de benefícios em matéria tributária que já eram usufruídas pelo contribuinte a necessidade de observância estrita dessas duas formas de manifestação do princípio da antedade tributária. Logo, não se admite nos tribunais brasileiros que uma revogação de benefícios tributários tenham aplicabilidade imediata, não se pode surpreender o contribuinte com surpresas que impliquem uma situação de, como já dito aqui, agravamento da sua condição, ainda que de forma indireta, ainda que esse agravamento não constitua uma majoração nominal do valor a ser pago a título de impostos e tributos. E se entende, portanto, que essa revogação de benefícios tributários por ser uma majoração indireta da situação de cobrança do tributo submete-se aos princípios da antedade tributária geral e da noventena ou antedade tributária nonagesimal. Vale acreditar por último que a justificação do Supremo entende que o princípio da antedade tributária constitui cláusula pétrea, portanto, não pode ser abolido por emenda constitucional, já que, de modo bastante claro, é uma garantia do contribuinte diante à atuação do fisco e impede, como já também registrado aqui, surpreso por parte daquele que tem a obrigação de pagar o tributo de serviço. Gostou do podcast que foi um de hoje? Nós agradecemos muitíssimo a sua audiência e a sua colaboração para que nós possamos sempre aprimorar os nossos podcasts e os nossos serviços de consultoria jurídica e de esclarecimento de temas relevantes em matéria de direito público. Por isso, sinta-se à vontade para escrever o endereço que aparece na tela, com contribuições, sugestões e, na medida do possível, nós vamos atender aos seus pedidos. Lembro, por fim, que os podcasts da Agrifon são publicações semanais, gratuitas, atualizadas, que você encontra nas suas plataformas de streaming digital de preferência, portanto, ative a notificação para ser sempre comunicado assim que o novo podcast for publicado pelo Agrifon. A gente se encontra na próxima semana com mais direito público, com mais podcast Agrifon e mais conhecimento de qualidade e precisão para você.